Vem pra Juliana. Meu Deus, quem faz a linda. É aqui que mora Alice? Boa tarde. Boa tarde. O que o que está fazendo aqui? Ele abri-lhe os olhos, Abelardo. Sei porque você está estando de forma absurda, denunciando a Esther, brigando com seu irmão. Está sendo usado pela Alice. Sai, ajuda a minha casa! Você precisa saber quem Alice é pra que ela continue a fazer a crueldade que está fazendo com você. Saia daqui! Calma, Alice. Mas o que está vendo? Diga quem a senhora é! Alice, eu só vim até aqui porque a sua amiga... Diga quem a senhora é! O que significa isso, Juliana? É louca! Invade a casa acompanhada de estranhos e fala como se a fazenda fosse sua! Sai, eu só vim aqui! Você não tem o direito! Quem é a senhora? Você a conhece, Alice. Por que a Juliana está insistindo tanto nisso? A senhora nunca podia pôr os pés aqui? Diga quem é e acabamos logo com essa farsa! Mas que farsa é essa? Do que estão falando? A senhora... É amiga da Juliana. Mãezinha, não acredite numa palavra que disserem. Por que está tão nervosa, Alice? O que é isso? Porque essa senhora é a mãe dela de verdade! A Alice sempre soube que vocês não são irmãos. A dona Bárbara perdeu um filho no parto. Não podia ter outros. Tinha medo de decepcionar o marido que estava viajando. Ela teve a Alice no mesmo dia. Não tinha condições de criar. A Alice foi criada como filha deles. O senhor e Gino até hoje ainda pensavam que é. Ela não morreu no parto como a senhora pensava. E a Alice acabou descobrindo por uma amiga sua. Você sabia? Passou a proteger a mãe verdadeira. Protege até hoje. Alugou uma casa para a dona Laura na corte. É a única coisa de bem que fez a vida. Por isso, nos tirava dinheiros escondidas? A Alice queria muito um filho para prender o Inácio Abelardo. Numa época que não tinham relações. Ele esperava vir a terra. É por isso, o seduziu, contando a verdade. O Otavinho... O Otavinho é filho... Alguém em seguida se arrependeu. Passou a mentir novamente. Ela entendeu que assim podia torturá-lo como quisesse. Podia tê-lo nas mãos. Vocês não são irmãos, Abelardo. Ela se vale dessa culpa. Por acreditar que teve este filho. Você não cometeu pecado algum. E ela sempre soube disso. Isso é verdade, Alice. É verdade. Alice. Você está lidando com um monstro. Ela é fria, calculista, faz de você o que quer. Até fazer o denunciar a Esther por um crime que não cometeu. Eu posso criar. Eu não tenho de me envergonhar, meu filho. Pode contar toda a verdade, Alinecio. Menos é sobrinho, talvez aceite. Nunca mais me dirijo a palavra. Tudo que a Juliana disse de você é muito pouco. Você é sólida, vil, mesquinha. Tudo que sempre disseram de você é muito pouco, Alice. Belardo, o que significa isso? Se sente, se sente. Belardo, o que significa isso? O que foi que você fez? Por favor, Inácio. A Belardo está passando por emoções muito intensas. Acaba de ter uma revelação que... Mas tudo pode acabar lhe trazendo alguma força. Não vai mais acreditar nas mentiras da Alice. Meu filho... Não tem por que me ver amanhã. Juliana! O que foi que ele disse? Há muita coisa que eu preciso lhe explicar, Inácio. Uma história longa. Então ela usava essa culpa do Belardo para... Fazer dele tudo o que queria. Eu sempre soube que a Alice não prestava, mas essa história, mesmo partindo dela... Eu não seria capaz de inventar tanta crueldade, tanta... Eu... 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 Eu...